A cantora Tina Turner, depois de três anos sem gravar, fez a maior onda essa semana com toda a grande imprensa internacional para o lançamento de um novo LP. O lançamento mundial vai ser amanhã. Em 1985, ela ganhou quatro prêmios Grammy pelo LP Private Dancer, que vendeu 11 milhões de cópias. E Tina Turner fez uma incrível turnê por 28 países, com 220 shows, assistidos por quase 4 milhões de pessoas. Agora ela começa uma outra turnê internacional, festejando o novo disco. Em Londres, ela falou ao repórter Pedro Bial. Essa senhora, mãe de quatro filhos, faz 50 anos daqui a dois meses. Foi uma vida trágica como a de tantas cantoras negras americanas. A diferença é que Annie Mae Bullock sobreviveu. Desde junho, ela vem falando para todas as TVs e jornais do mundo na promoção do novo disco. A única condição para entrevistar Tina é jamais mencionar o guitarrista Ike Turner. Foi ele que deu o nome a Tina Turner. Quando ela tinha 17 anos, ele reconheceu a mina. Ike lançou, casou, maltratou e escravizou Tina publicamente. Agora vamos fazer um filme baseado na sua autobiografia. Como é que você se sente vendo uma outra pessoa representando a sua vida? Eu acho ótimo. Só espero que a moça não tenha que viver tudo o que vivi realisticamente. Eu já vivi essa história e estou cansada de falar do passado. Talvez esse filme seja um ponto final, porque esse passado tem que terminar. Toda aquela história era muito embaraçosa. Tinha já deu a volta por cima em 84, depois de oito anos longe da carreira. O disco Private Dancer colocou Tina na primeiríssima linha de estrelas do rock. O novo disco é o terceiro depois do recomeço. E está cheio de lembranças da juventude da menina, neta de Índia, no sul dos Estados Unidos. A primeira faixa do seu disco fala de casais de namorados no banco de trás do carro, com janelas embaçadas. O que é muito popular no Brasil e lá a gente chama isso de corrida de submarinos. Quem leu meu livro sabe que houve um bocado de vidros embaçados na minha vida. As músicas de Tony Joe White me fizeram lembrar a juventude. Minha mãe falando daquele jeito. Você sabe quem está fazendo você sabe o quê. Esse disco me trouxe de volta àquela época, definitiva, os anos 50. É verdade que quando você estava na escola você cantava ópera? Um pouco. Sim, eu fiz um pouco de ópera, na verdade. Eu cantei um pouquinho de ópera na escola. Minha professora de música ficava empolgada com a minha voz e me dava aulas de canto lírico. Mas não é nada que eu possa fazer profissionalmente. Não é nada que eu possa fazer profissionalmente. O que você gostaria de provar? Deixe eu ir embora? O Brasil lembra até hoje do seu show no Maracanã. Foi inesquecível. Para você, marcou também ou foi só mais uma noite? Lá de trás eu só podia ver movimentos. Era como o vento soprando. Mas de fato era o povo, tão longe que eu não escutava os sons. Era só movimento. Eu saí correndo nos meus saltos altos, acenando para o povo. E eles participaram. E acabou sendo um dos melhores vídeos que já fiz. Em novembro, você vai fazer aniversário. 50 anos. Como é que você se sente ficando mais velha? Quando eu era jovem, achava que 50 anos era velhice. Que quando se chega aos 50, é isso. Acabou. Mas eu continuo a olhar o espelho e dizer, não acabou. 50 é um número legal. E eu recomecei tudo com 42, quando veio todo o meu sucesso. E eu chego aqui ainda ativa e tentando realizar meus sonhos. Espero uma carreira de atriz. Eu sou bem sucedida. Cheia de saúde. Não me preocupe com doenças e velhice. Ainda não chegou a hora dos pijamas. Cheia de saúde. 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 Cheia de saúde.